Olha só de que que a gente vai brincar hoje, de Hello Kitty! Mas antes de começar o vídeo, eu vim aqui convidar você para se inscrever no nosso novo canal. É o segundo canal da Turma da Pacaraca, só que só com vídeos curtinhos, brincadeiras para você fazer com seus amigos, com a mamãe, com o papai. É um canal muito legal. Então o link está aqui na descrição, vai lá e se inscreve, tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje, com a Pepita, brincando com a Hello Kitty! Hello Kitty, o que é o que é? Quanto mais seca, mais molhado fica! Você aí, Pepita? Ah, Hello Kitty, é a toalha! Hello Kitty, agora outra, tá? Outra! Qual é o céu que não tem estrelas? Ah, Pepita, esse eu sei! É o céu da boca! Muito bem, Hello Kitty, olha como você é acerta! Você acertou! Eu adoro brincar de charadas, Pepita! Agora é a minha vez de perguntar, Pepita! E você vai ter que adivinhar! Certo! Vamos lá! Ela é fofinha, divertida, engraçadinha e deixa todo mundo feliz quando está por perto! Ah, não sei, Hello Kitty! Ela adora brincar, fazer novas amizades, tem o cabelo rosa e também usa o vestidinho cor-de-rosa! Nossa! Parece até que eu a conheço! Ela tem uma cachorrinha cor-de-rosa e todo mundo é apaixonado por ela! Ah, não, tá difícil! Eu não sei quem é, Kitty! É você, Pepita! Eu? Ah, Hello Kitty! É você que é muito especial! Ah, amiga! Me dá um abraço aqui, vai! Ah, é você que é um abraço aqui!